Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que beleza quando João fala com essa firmeza. Eu vi, eu dou testemunho. Este é o Filho de Deus. E quando João fala com essa certeza, fala com essa firmeza, as pessoas acreditam e toma posse. Porque é uma coisa a gente falar, não é? De uma coisa que a gente vive na teoria. Outra coisa é a gente falar de uma coisa que a gente vive na prática. A nossa fé vivida na prática, na comunidade, na palavra de Deus, na Eucaristia. Você que vai no culto, você que vai na missa, você que reza o texto, você que ora, você que tem uma intimidade com Deus. Quando você fala de Deus, os teus olhos brilham e a pessoa acredita. É diferente daquele que fala, eu acredito em Deus, mas não vai na missa, não vai no culto, não pega na bíblia, não reza, não tem intimidade nenhuma com Deus, mas acredita em Deus. Aliás, acreditar em Deus, até o diabo acredita. Mas ele não toma posse, mas ele não se converte, mas ele não quer pra ser Deus. Então nós temos que ser como João Batista, fazer essa experiência de Deus. E quando a gente faz essa experiência de Deus, quando a gente fala de Deus, as pessoas vão querer experimentar este Deus que nós experimentamos. Pense nisso. Amém? O salmo pra gente refletir hoje. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Quem tem Jesus e Maria, tem alegria. Nãoanie exa. Amém. 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 Amém.